DIABOLO 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 Porra 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 Não diga-me a luta Eu não acredito E também não acredito Onde meu amor Porra Porra Nós amamos Veste noite Mas tudo isso Porque você não é Você não está Você não está E como eu vou Com a visão Com a visão Com a visão Porra Porra E como eu vou Com a visão Com a visão Para E como eu vou com seus olhos, com seus olhos, com seus fracos? Próximo dia Próximo dia